Eu posso, sim, eu posso, eu quero, eu tenho necessidade, eu preciso de dinheiro, eu preciso contribuir com o meu coaching, com a solução de uma empresa, de um empresário, de um líder. Eu posso e eu vou fazer, então eu espero que eu estou empoderada, eu estou assim, transbordando. E hoje eu quero arrebentar.